com facilidade, agora se eu passar na frente da arena eu escolho o lugar no time pra jogar, né, ai, começou começou mas eu quero te dizer o seguinte tu tá muito bem, tu tá bonito tu é o cara que é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, mas que rasgação de seda mas, Farid, eu te conheço há 30 anos, quando tu vem rasgando seda é porque vem a porrada, vem vem com tudo, vem não, não tem porrada nenhuma, isso aqui é uma live do amor entre eu e Baldasso, aliás, é importante é importante, e a paz a paz, porque nós temos uma referência que aconteceu lá no Nordeste nessa semana, muito triste terrível, nós temos um clássico que sempre mexe com emoções, então Farid e eu, a gente vai se provocar a gente vai se cornetear só que essas duas pessoas que estão na tela com vocês aí, são duas pessoas amigas que só tem uma diferença torcem pra times diferentes, só isso a gente se provoca, a gente daqui a pouco levanta um pouco o tom de voz mas nós somos amigos, é dentro de civilidade é importante que todos que estejam assistindo pensem nisso também é verdade Baldasso, a civilidade acima de tudo o que aconteceu no Nordeste com os jogadores do Fortaleza na Copa Nordeste não é a torcida do esporte torcida do esporte não é aquilo a torcida do esporte é espetacular são dois ou três que são travestidos de torcedores que na verdade não deveriam estar convivendo com a sociedade, se infiltram e acabam fazendo essas barbáries o futebol não é isso o futebol é essa rivalidade que eu e o Baldasso temos que amanhã ou depois o jogo vai ser duro no campo vai ser duro, o Grenal sempre foi jogo duro é empurrão quem não lembra, Maico e D'Alessandro antes do Jean-Pierre jogar essa história, eu tava lembrando dessa história hoje se é a única vez na história do futebol que duas pessoas discutiram no sorteio nunca antes na história do futebol isso aconteceu isso é só no Grenal que acontece e correram sério risco de serem expulsos no sorteio, Baldasso imagina, tu imagina porque se tem empurrão ali é que chegou a turma tu sabe que esses dias esses dias, hoje tem muito aquela coisa da leitura labial, né esses dias fizeram a leitura labial desse lance o Maico diz pro D'Alessandro assim ele olha pro juiz e diz tu te cuida que ele vai querer apitar o jogo e o D'Alessandro, o que que é? o que que é? o que que tu tá dizendo? cara, isso é fantástico isso só o Grenal proporciona e por isso que o Grenal é o maior clássico do mundo na minha opinião vai continuar sendo mas o Baldasso esse vinho aí é uruguai, argentino, chileno? chileno, chileno, chileno tá bem, tá bem helado assim? vou fazer um salmão pra patroa daqui a pouco já tá eu achei que era pra mim que tu ia fazer o salmão tu disse que prefere passar a noite comigo hoje e hoje e hoje porque da noite do sábado pro domingo eu não vou conseguir dormir que é a véspera do Grenal então a noite a agitação é grande a noite de amor vai ser hoje ah, perfeito isso dito pro Brasil e pro mundo agora todos vão estar na tua torcida Baldasso pra que tu possa marcar gols pra que tu seja tu acha que eu preciso tu acha que tu tá querendo dizer que eu preciso de torcida pra funcionar é isso que tu tá querendo dizer? eu não preciso de torcida eu tô bem, Farid e eu sei que tu tá bem também tu tá malhando tu tá bem tu tá fininho tu tá no auge da tua condição física atlética e sexual obrigado Baldasso é verdade o que tu acabaste de falar é pura verdade eu quero te dizer o seguinte o que que o Baldasso deixou o Farid um pouco desconfortável durante a semana primeiro o Baldasso e eu vou te dar a oportunidade já que nós estamos no maior canal que é o do Fabiano Baldasso e no canal do Farid o canal que com muita humildade tá lá mas tá lá e é muito agradecido a todos que seguem o Farid e tão seguindo e tão nos assistindo eu quero dizer o seguinte o Baldasso tem a oportunidade agora de se redimir redimir junto a 70% do Rio Grande do Sul porque ele sabe que de cada 10 gaúchos 7 são gremistas isso é fato e contra fatos não há argumentos então em cima dessa frase isso é fato na tua opiniãozinha isso é fato não não é opiniãozinha isso aí se tu for no supermercado é 7 a 10 é 10 a 7 é 7 a 3 se tu for na fruteira é 7 a 3 se tu for Baldasso no cinema é 7 a 3 se tu for na funerária é 7 a 3 se tu for na tia carne é 7 a 3 então é fato